Pai do Senhor a todos, vamos fazer mais uma receitinha aqui para o nosso canal, para vocês estarem curtindo, dando aquela compartilhada e também aprendendo a fazer uma receitinha básica nesse calor aqui que nós estamos aqui no nosso município e na nossa cidade de Manaus, não consigo dormir o preto da Eva que eu estou morando, mas vamos lá, vamos precisar de dois cocos, gente eu tirei ali no pé e tirei a polpa de dois cocos, uma xícara de leite em porquinho, mas pode ser a sua preferência também, o açúcar, o açúcar eu vou dizer que a quantidade que eu vou estar usando em box, uma lata de creme de leite e uma latinha de leite condensado e vamos já a nossa receita, eu escolhi esse refretário aqui, tá gente, mas vocês podem escolher qualquer um da sua preferência, vamos lá, coloquei aqui os dois cocos, a gente vai estar colocando a caixinha de creme leite, a outra de leite condensado, tudo no liquidificador, vamos estar colocando também a xícara de leite, tá, uma xícara de leite e vamos estar colocando também, olha gente, já estou colocando aqui açúcar ou leite condensado, mas eu acho para mim que não é o suficiente, mas se vocês acharem, deixa só isso aí, eu vou estar colocando aqui mais 100 gramas de açúcar, eu gosto bem docinho, isso vai virar um sorvete gelado, tá, e vamos bater, a caixinha de leite condensado, eu estou lavando ela, tá, e vou colocar meia aqui, só para a gente bater o liquidificador, no liquidificador, tá gente, vamos tampar, ai que maravilha, batemos aqui né, e vamos despejar no meu refletário que eu escolhi, olha só a feimosidade disso gente, vai virar tipo assim um sorvete sabe, e nesse calor que está fazendo agora 40 graus, aqui em Manaus né, vai para o congelador, e estou fazendo aqui já é três horas, quando for em cinco horas, creio que já está bom, estou trazendo para você ver essa sobremesa gelada nossa, que nós vamos saborear, tudo bem fácil de fazer, e vamos lá, olha que linda ficou a nossa sobremesa, hummm, nosso sorvete gelado de coco, gente, agora a gente vamos né, saborear, eu deixei assim umas duas horas, mas eu acho que levaria mais, quem quiser mais durinho tá, pode deixar mais durinho, vamos ver aqui, a câmera não está ficando muito legal, porque hoje já é noite, aí, vamos ver, olha que delícia, gente, se vocês tiverem aquela forminha de sorvete, também fica um sorvete sorvete maravilhoso, bem cremoso, quem quiser deixar endurecer mais, endureça, quem não quiser, deixa assim mesmo, bora ver, deixa eu tirar esse pedaço aqui, vira um sorvete sorvete mesmo, gente, se tirar, se tirar realmente com aquela, belezinha para sorvete, tá, quem quiser deixar endurecer mais, endurece, quem não deixar como um creme também, vão lá, então, curta a nossa receita, que ficou, olha, maravilhoso nosso sorvete de coco, tá, simples e fácil para fazer para a garotada aí, nesse calor, tá, curta a nossa receita e saborei essa linda sobremesa, a gelada de coco, hum, gente, vocês vão amar, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo